Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vocês estão prontos para a dica de hoje? Hoje eu escolhi um laço sarode econômico, isso mesmo. Mas Lili, como pode um laço desse tamanho com tantas voltas ser econômico? Vocês vão ver no passo a passo que tem como sim, tá? Fácil e lindo para aquelas mamães que amam o laço com a fita lisa, que é sempre muito bem aceitação, sucesso, né? Laço grande, pode ser um bico de pado ou no arco e leve, que é o mais importante, né? Então vamos lá, gente, vamos embora. Aqui eu fiz ele com a fita Sandin, a numeração 86, para as meninas que gostam de saber a numeração e a marca da fita, então anota aí. Esse aqui também é da Sandin, aliás, todos aqui foram com a fita da Sandin, 111, esse rosa é o 233, gente, é o rosa mais queridinho aqui da Ateliê, eu não sei se aí também é, tá? Se for, vocês comentam, e se vocês tiverem algum outro rosa que vocês verem que é querido, também deixa a dica aí, que eu já vou tentar, porque tudo aqui é esse 233. E esse aqui, que é uma das cores também maravilhosas aqui no Ateliê, gente, olha que lindo que ele fica, e ele é muito leve, tá? Muito mesmo. 53 a numeração dele, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com o 233, 233, porque é o que eu falei, esse laço aqui, essa cor nunca fica, sempre tem uma ótima saída, então já vou aproveitar e colocar ela no vídeo, porque eu sei que não vai ficar muito tempo aqui. Vamos lá, material necessário para poder estar fazendo esse laço e medidas, né? Para fazer esse laço, é o laço Milena, eu vou botar Milena 3, porque eu fiz a alteração na base, e no laço em cima. Então, ó, nós vamos usar o arquinho, aqui eu tô usando o da Sandy, que é flexível, tá? Já deixei ele encapado e já tá etiquetado, essa etiquetinha da C Republic, e a forma como eu encapo o arquinho, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Então, vocês vão lá e conferem. Aqui, para fazer o laço, nós vamos usar 4 pedaços, que são esses daqui, ó, da fita número 9, de 21 cm, tá? Então, serão 4, 4 pedaços de 21 cm, 2 pedacinhos de 9 cm, da fita número 9, um pedaço de 38 cm, também da fita número 9. Serão 10 pontos e fita número 2 para acabamento. O laço é muito gostoso de fazer, tá bom? E é super econômico. Como eu falei, nós não vamos gastar nem 1,50 m, para ser preciso, eu acho que é 1,40 m de fita para fazer aquele laçarote grandão. O primeiro processo, tá? É selar todas as pontas, é importante você pegar e selar, e fazer a marcação, tá? O meu aqui já tá com as pontinhas seladas, e agora eu vou fazer essa marcação aqui, ó, com alfinete. Em 2 cm, tá? Eu marquei 2 cm na ponta. Vou fazer o mesmo nessas daqui. Vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui, papelzinho. Esse aqui são os 4 pedaços de 21 cm. Se você quiser aumentar, gente, pode aumentar mais 1 cm, se você quiser ele mal, você pode botar 22, ou pode botar 20, 23, tá bom? Então, se você colocar 22, você vai fazer essa marcação no 3, mais para a medida de 21, é no 2, tá? Então, vamos lá? Eu vou pegar o primeiro pedaço, e vou trazer a ponta aqui, ali, ó, dessa forma. Dobrei. Agora eu pego o isqueiro, vou fazer essa marcação aqui, desse lado. Dois serão com a marcação para esse lado, tá? E dois para o lado oposto. Então, ó, eu fiz a marcação aqui. Agora eu pego e trago a pontinha aqui. Ok. Agora eu vou pegar a outra ponta, e vou trazer aqui, deixando essa distância de 1 cm, ali, ó. Tá? Aí eu pego o biquinho de pato e faço isso. Deixa eu botar o alfinete aqui para dar apoio. Então, esse eu fiz virada para esse lado. A mesma coisa, ali, ó, vou dobrar, vou fazer com esse, para o mesmo lado, tá? Então, ó, joguei para cá, joguei para cá, se tem ali, ó, 1 cm. Aí eu vou colocar o alfinete só para poder dar apoio. Então, esses dois ficaram para esse lado. Agora, tá? Vou fazer a mesma dobra, só que a marcação era aqui, agora vai ser aqui. Então, ó, vou trazer aqui, e vou trazer aqui. Ficando 1 cm, ali. Gente, coloque sempre o bico de pato nessa posição aqui, para não amassar a fita atrás, tá? Esses alfinetes já vão sair. E a mesma coisa vai ser no último pedaço, para esse lado. Lembrando, 2 desse, 2 desse. Ó. Ok, ó. Esse laço se torna fácil, porque ele tem a mesma dobra. Você fez a primeira, acertou, você vai fazer sempre. Agora, vamos à montagem? Eu vou colocar 1 para cada lado, tá? Então, eu vou pegar essa base, vou colocar aqui, dessa forma, tá? O encontro aqui, ó, vai ser dessa fita de cima, ali. Feito isso aqui, eu vou pegar o pedaço de 9 cm, e vou colocar aqui também, ficando somente nessa parte do meio, tá? Vou tirar o alfinete daqui, e vou segurar aqui. Deixa eu tirar o outro alfinete aqui, que ele não me serve para mais nada, tá? Ó. Agora, deixa eu colocar o bico de pato aqui, para dar um apoio. E essas pontas ficarem certinhas, ali, desse jeitinho. Então, ó. Novamente, essa parte, vou sobrepor essa. Vou pegar o pedacinho de 9 cm, vou colocar aqui, ali, ó. E vou colocar o gravatinho aqui. Tá? Deixa eu acertar aqui, ó. Agora, eu venho. Deixa eu arrumar aqui as pontas agora. Para alinhar, vou ficar bem certinho. Ficou desse jeitinho aqui, gente. Tá? Essa parte que ficou para cima e para baixo, essa aqui e aqui. Quando você faz igual, quando vira, fica o oposto. Então, vamos para os 10 pontos, tá? Serão dois nessa parte aqui. Seis aqui e dois aqui. Começando pela parte de cima. Então, ó. Um. Dois. Dois. Olha aí. Agora, ó. Três. Aqui tem que pegar todas as pontas. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Já vai saindo para a outra ponta. Agora, o dez, tá? O um e o dez, ele tem que pegar esse biquinho aqui, junto com a ponta da fita. Tá bom? Para poder firmar bem, depois do alinhavo, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Só para não esfiar. Então, eu vou puxar e fechar, ó. E vou arrumando, porque eu quero os pontos bem no uniforme aqui, ó. Retinho aqui, tá? Para ficar assim, embaixo. Aí, eu volto com a agulha por dentro. Tá? Ele já vem a arma todinha e vem todo arrumado, viu? E ele faz umas voltas muito lindas, gente. Muito. Eu vou fazer ele na fita número cinco aqui no canal para vocês também. As mamães que adoram. E as laceiras. O lacinho na fita número cinco. Gente, o mesmo alinhavo eu vou estar fazendo nesse outro agora, tá? Só aqui, no modo acelerado. Vamos lá? Os dois lados já estão prontos e vão ser unidos, tá? Eu vou usar cola quente. Então, ó. Aqui. Olha que lindo que ele ficou, ó. Esse laço aqui fica maravilhoso. Para quem gosta de laçarote, tá? Eu vou vir com a coleção dele de outono, tá? Então, agora eu vou pegar um pedaço de 38 centímetros e vamos fazer um catavento. Catavento é assim. Você vai pegar essa ponta, vai jogar para cima, tá? Segura aqui. E vai jogar essa daqui para baixo. Olha lá. Vai fazer uma volta, viu? Aqui, vai sobrar, ó. Dois centímetros. E aqui também vai sobrar dois centímetros. Aí você pega um alfinete, pinca ele, ali, ó. Só para te dar apoio, tá? Pega as pontas e une assim, ó. Faz essa dobra para trás. Faz a marcação aqui e a marcação aqui. Agora eu vou abrir. E vamos dar os pontos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, na marcação. Sete, oito. Peraí. Peraí. Tira aí seu alfinete. Deixa eu voltar. Vou cortar. Eu trabalho com a linha de pipa, tá? Se for com a linha de nylon, é bom você estar cortando. Fazendo um nozinho antes de cortar. Aí aqui, ó. Eu pego bem reto. E vou colocar assim, ó. Dessa forma aqui a base. Agora eu vou pegar essa ponta. Passa essa voltinha. Vou dar essa selada, ó. Viro o outro lado. Passa novamente aqui, ó. Ficou desse jeito. Gente, se vocês quiserem fazer o acabamento dele no bico de pato, é só chegar aqui agora e fazer o acabamento aqui, tá bom? Eu vou fazer no arco, na altura. De quinze centímetros e meio, tá? Eu vou passar uma quantidade de cola, assim, ó. Deixa eu tirar. E vou adaptar. Deixa eu virar. Ele no laço desse jeito aqui. Ali. Bem no meio aqui mesmo da base, tá? Agora vamos pegar o próximo passo aqui. Passa a cola. E vim com a fita número dois para acabamento. Se você quiser fazer uma chuva de pérola, colocar uma micromanta, manta, um passador também. Eu quis fazer somente com fita. Eu tenho muitas crianças que gostam do laço, assim, sabe? É... neutro. Então, eu fiz esse daqui também. As meninas que não têm muitos apliques, poder estar aproveitando essas ideias. Porque só o laço em si aqui, ele já valoriza bastante. Vou dar três voltas, porque eu não vou colocar aplique nenhum, tá bom? Mas se você for fazer chuva de pérola, ou colocar manta, você pode parar na segunda, tá? Então, ó. Prontinho. Ó lá. Agora eu venho aqui, vou dar uma selada. Ó. E... Vou dar aquela arrumada agora. E tá prontinho. Gente, tá aqui mais um super laçarote. Lindo, né? Mas essa dica maravilhosa. Lili, sugestão de preço. Gente, R$ 25,90, R$ 28,00. Tá ótimo, né? Tá um laçarote enorme. E... Maravilhoso. Mas aí depende da tua região, da tua localidade, tá? É... Da fita que você vai usar, quanto você vai pagar, tudo isso. Tá aqui essa super dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, gente. Mas acima de tudo, tá? Que vocês cresçam. Cada dia que vocês acreditem. Que vocês... Lembre... De onde você saiu. Por que você saiu. Toda caminhada que você fez pra chegar até aqui. E onde você pretende chegar. É sempre resistir. Troque o R pelo D. Toda vez que te der vontade de desistir. Tá? O seu limite é você mesmo quem impõe. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.